Os 5 Anciões são estranhos e estão claramente ligados entre si de alguma forma Eles são convocados do mesmo jeito, utilizando círculos mágicos Se comunicam telepaticamente e possivelmente todos tem uma regeneração Talvez até uma imortalidade Nenhuma fruta do diabo jamais funcionou dessa forma na história de One Piece E o fato dos seus nomes de frutos virem escritos apenas com os nomes das feras que representam Torna tudo mais nebuloso É possível que eles tenham recebido o poder diretamente de Imusama E somente matando aquele que está no trono vazio você poderá matar o Gorosei E seus poderes só virariam frutas após a morte deles Tudo porque eles podem ter poderes inerentes Poderes que nunca renasceram por serem imortais E por isso não são considerados oriundos de frutas Mas quais os poderes de cada uma dessas feras e mais ainda o que elas nos contam sobre o poder de Imusama Eu descobri algo bem bombástico Então quer saber tudo sobre os poderes do Gorosei e de Imus Só sei que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Eu estou trazendo um vídeo muito legal explicando todos os poderes de cada uma das feras dos Gorosei Segundo as mitologias e mais ainda Como isso nos revela qual é o poder de Imusama Assiste até o final porque está meio que bombástico E até que tem spoiler nesse vídeo Se você é novo no canal, curte o vídeo na boa Se você gostar eu peço pra você inscrever Agora se você já é da pior geração Disparo o dedão no like pra dar força pra esse vídeo E agora com vocês tudo sobre os poderes daqueles que se sentam no topo do mundo Então vamos lá meus amigos Primeiro vamos falar um pouquinho da possibilidade de estarmos diante de algo inédito De poderes adquiridos de uma forma completamente diferente Que não seja consumindo uma fruta do diabo E o Gorosei tem grandes chances de sim ser algo completamente inédito em One Piece Primeiro que lembrem, Saturno estava estudando o extrato de uma Kumonomi O que é isso não sabemos Nem mesmo o Vegapunk citou isso Porque o Doutor fez o Sangue Verde Que ainda é misterioso Mas vimos como funciona Ele precisa ser injetado Sempre que o poder paramécio é utilizado pelos serafins E o Vegapunk também clonou a fruta de Kaido Que tem o fator linhagem do animal Aqui vale mencionar Momonosuke assim como o Gorosei É o único a ser apresentado como um dragão em sua introdução Sem a nomenclatura de Akumonomi Bem curioso isso né Lembrem que a fruta é uma cópia Mas ainda galera O extrato da fruta que o Saturno estava testando Ele usou na Dini E Boni herdou os poderes E isso é algo inédito na série Porque filhos não herdam os poderes de Akumonomi Veja Big Mom e seus 85 filhos Mas Dini de alguma forma passou pra Boni E ela herdou as habilidades da Toshi Toshi Nomi Um dos pontos que vale mencionar também É que temos uma quase confirmação De que o Gorosei sim podem ser satélites Porque os círculos de invocação de cada um Tem um número que vai do 1 ao 5 E outra coisa Oda escondeu algo muito legal também Que quase que confirma que esses deuses São astronautas Se você reparar bem aqui nessa página do capítulo 1110 Vai ver que no círculo mágico Está escrito ETs E assim eu poderia falar que são apenas letras aleatórias Formadas pelos padrões desconhecidos desses círculos Mas o Oda Ele colocou ETs bem próximo Pra você visualizar E ele já fez algo assim antes De esconder escritas No capítulo 1042 Ele escreveu Gear 5 Na cara do Luffy Usando os arranhados e ferimentos dele Isso foi um capítulo antes Do Luffy começar a despertar Então o Oda Ele gosta de colocar essas entrelinhas perdidas Por conta disso Eu acredito que Esse ETs Não foi mera coincidência Isso fica bem legal Quando você lembra que os nomes Dos planetas estão ligados Aos Goroseis Agora falando aí das supostas Akumazomi Ou Poderes Únicos Escolha a que você mais gostar Por enquanto Esse já ganha em dela Mas vamos falar aqui do Saturno Jay Garcia Ele é um Gyuki Também conhecido como O Shioni E ele é um Yokai Do folclore do oeste do Japão E a sua aparência É praticamente A que vemos com o Saturno Uma aranha com cabeça de boi O Shioni Tem personalidades brutais e selvagens E gostam de matar e comer humanos O que acaba combinando muito Mas muito bem com a disposição geral De Saturno Em relação aos humanos De One Piece Ele pensa neles como insetos Menores do que ele E não tem problemas Em matá-los A julgar Pela história da vida de Kuma Ele gosta de torturá-los O Shioni Também tem a capacidade De cuspir veneno E paralisar os seus inimigos Muito parecido com o que Já vimos O Saturno fazer e produzir Aí nas suas habilidades Já São Marcos Marte É o Itzumade Conhecido como Pássaro Misterioso Que aparece sobre locais Onde há muito sofrimento Ou morte Com pragas E desastres Clamando sempre Com uma voz terrível Sem fazer nada Para aliviar a dor dos vivos Ou pacificar O espírito dos mortos Ele continua voando Em círculos A noite toda E acredita-se Que seja convocado Pelo sofrimento das pessoas Portanto Devemos esperar Que a Akuma no Mi Ou os poderes inerentes Sejam baseados No som Junto com poderes Baseados no fogo Já que o Itzumade Esse Yokai Também é conhecido Por cuspir fogo Já São Top Me Mercuro É o Hulk E ao tentar encontrar Um Yokai Como uma fonte De inspiração direta Assim como vimos aqui Com o Saturno E com o Marte Você não vai achar nada Porque o Hulk É claramente baseado Em um Javali Só que o Javali De forma geral Pelo menos na cultura japonesa É ligada a divindades Mas sem ter uma única Ou exclusiva Temos inclusive O Deus da Montanha Lá no País de Wano Lembram que o Oden cortou Em termos de aparência Ele pode ser baseado No Feng Shih Que é um demônio Da mitologia chinesa Que se assemelha Bastante a esse Javali E é conhecido Como um símbolo Da violência desenfreada E da ganância Como os Javalis São frequentemente descritos Como os poderosos E cobertos de lama Talvez ele tenha Habilidades ligadas Com a Terra E ele também É conhecido Olha que coisa curiosa Como o Deus da Chuva Nessas mitologias Interessante Como flertamos aqui Com algumas divindades Apresentadas em Skypie Que nem sabemos Se vão ser relevantes Ou não Deus da Chuva Deus da Terra Da Floresta Mas esse Hoki Tem umas conexões interessantes Tanto com a Terra Como com a Chuva E assim ó Já aguardem aí Para vocês verem Que temos alguém Fora da mitologia japonesa Isso aqui é muito importante E vocês vão entender Mais a frente Já o nosso Gandhi São Vênus Juru Que tem o design Que eu achei Mais legal De todos os Gorosei Ele é um Bakotsu Um Yokai De um cavalo esquelético Que usa os poderes gélidos Do submundo Como o Brook No Juru É particularmente interessante Porque ele conseguiu facilmente O maior tempo de tela Do que os outros Cinco Goroseis No mesmo capítulo Que curiosamente O Zoro também Teve mais tempo De tela E a maneira como Oda vem apresentando Toda essa provocação De ambos Tendo espadas Kitetsu Pode nos fazer pensar Que os caminhos Dos dois Estão fadados A se cruzar Como já citado Ele tem poderes gélidos Do submundo Usa uma espada Que pode ser Uma das doze lendárias E tem uma velocidade Incrível Fora o Haki Que estava sendo sentido Na ilha inteira E o último da lista É o São Shepard Júpiter Um Gorosei Que definitivamente Não é baseado Em um Yokai Realmente não existe Um Yokai Que possa se encaixar Aqui na sua aparência E além disso Galera Ele é o único Que em japonês Teve seu nome escrito Em Katakana Os outros quatro Têm seus nomes Escritos em Kanji Katakana É utilizado Para escrever Palavras ocidentais Curioso isso Portanto Júpiter É de longe O maior discrepante Entre os Goroseis No entanto A imagem de um verme De areia gigante Que escava Não é tão incomum Principalmente Nos tempos atuais Porque mais recentemente Tivemos a adaptação Cinematográfica Do romance De Frank Herbert Chamado Duna Que eu recomendo Você ler o livro É muito bom Vai ver que a história É irada Mas temos o destaque Lá nos vermes De areia gigantesco Talvez o Oda Pegou a inspiração Dali Só que assim A fruta do Júpiter Foi a que mais Me pegou Desprevenido Eu acho que A maioria de vocês Também acabou Sendo pego Desprevenido Se você somar Aqui que temos Um javali Que pode vir Da mitologia chinesa Temos algo fantástico O Oda Ele usa muitas mitologias E religiões Na sua série E o fato dele Diversificar esses monstros Entre o Gorosei Torna tudo imprevisível Inclusive Imusama Quando o Saturno Mostrou o seu poder Eu tenho certeza Que você participou Da enorme corrida Para encontrar Outros yokais Que se encaixavam Com o Shioni Mas o Oda Usou figuras Obscuras Como um cavalo Caveira E monstros De outras mitologias Para quebrar Essa busca E com isso A fruta de Imu É atualmente Imprevisível E mais uma coisa Voltemos ao ponto Do nascimento Das frutas Olha que coisa legal Vegapunk Ele nos conta Que as frutas Nasceram dos desejos E sonhos Das pessoas E agora Olhando Para o Gorosei Eu tenho uma teoria Sobre as origens E tipos de Akuma no Mi No mundo De One Piece Que é bastante Intrigante E se alinha Bastante Com alguns Dos elementos Temáticos Apresentados Na série A hipótese Do Dr. Vegapunk Sugere que As Akumas No Mi Podem surgir Dos desejos E aspirações Coletivas Da humanidade Por exemplo A Fênix De Marco Pessoas Durante a guerra Talvez desejaram A ajuda De um pássaro Imortal Essa noção Postula Que tais frutos Não são Meramente Ocorrências Aleatórias Mas Nascem Em vez disso Dos desejos Intensos Dos indivíduos Abrangindo Potencialmente Toda a história Expandindo mais Essa teoria É plausível Considerar que Se as aspirações Positivas Podem dar origens A certas Akuma no Mi Como a de Nika O libertador Então o inverso Medos E pesadelos Também podem Se manifestar Como suas Contrapartes Sombrias O conceito Da Yami Yami no Mi Empunhada Por Barba Negra Exemplifica Bem essa ideia É concebível Que o pavor Coletivo Da escuridão E sua capacidade Percebida De consumir Possam ter culminado Na criação De um poder Tão formidável E sinistro Além disso A existência Da Gura Gura no Mi Do Barba Branca Hoje com O Barba Negra Também Talvez possa ser Um outro exemplo Que concede A capacidade De causar Destruição Massiva Pode ser Interpretado Como uma Manifestação Física Do medo Da humanidade De eventos Cataclísmicos Então essa dualidade Da criação Decorrente De esperanças E medos Acrescenta Uma camada De profundidade A tradição Das Akumas no Mi E reflete A natureza dual Das emoções E experiências Humanas Em essência Isso também sugere Que as Akumas no Mi São uma representação Tangível Dos sentimentos Mais poderosos Da psique humana Sejam eles Sonhos de salvação Ou pesadelos De destruição E essa perspectiva Enriquece a narrativa De One Piece Porque entrelaça Os elementos Fantásticos Das Akumas no Mi Com os aspectos Psicológicos Do desejo E do medo Dos humanos É uma adição Bem convincente Aqui ao discurso Sobre a mitologia Da série E a natureza Misteriosa Dessas frutas Enigmáticas E por isso Galera Olha que interessante Hoje você tem Nas Zoans Arcos de nuvens Nas cores Brancas E cores pretas Olhem o Gorosei Se eles tem Frutas do diabo Ou poderes Que podem virar Uma Então esses poderes Vem mil por cento De pesadelos Por isso São demônios E é por isso Que o Oda Usou esses diversos Monstros Para colocar as nuvens Negras dos pesadelos Luffy é um deus Libertador Yamato Um deus protetor E eles tem Nuvens brancas Guardem isso Bem interessante Agora com isso em mente É bem possível Que talvez possamos Chegar na fruta Dei Musama Porque o Oda Ele faz alegoria A diversas mitologias E religiões Dos vikings Ao hinduísmo E claro O cristianismo Com sua arca de Noé E as árvores Adão e Eva O poder Dei Musama Pode não acabar indo Para o lado Yokai Com o Mi Bozu E sim ser baseado No demônio Judaico cristão Significa que Teremos uma criatura Humanoide Com garras Chifres Asas E uma longa cauda Pontuda em formato De flecha Talvez Imu Tenha algumas Características Bem únicas Que permitam Ele se transformar Quem sabe Em um dragão Devido ao fato Do diabo Ser capaz De se transformar No dragão Em apocalipse Isso é perfeito Porque lembrem galera Que os nobres São chamados De dragões Celestiais E cultuam Esses animais Mandaram Vegapunk Clonar um dragão E até tem Um portão Do dragão Na sua terra santa Imu Poderia sim Ser o dragão De muitas cabeças Do livro Do apocalipse Considerando Que temos Frutas do diabo Eu acho muito Provável Que Imu Sama Seja uma alegoria Do diabo real Ainda mais Porque o poder De Luffy Lembra aqueles desenhos Rubber Rose Do início Do século XX E os demônios Eram bem presentes Nessas animações Temáticas E isso bate Muito Com a inversão Que temos hoje De papéis Os inimigos Jurados dos deuses Na verdade lutam Contra os próprios Demônios Que comandam O mundo Interessante né galera Curtiu esse vídeo Tem alguma ideia Tem alguma teoria Por favor Compartilha aqui Coloque pra nós Nos comentários E se gostou Desse vídeo Deixe um like Valeu por assistirem Até a próxima Fui Tchau